Você não pode brigar, os meus coreguinhas aqui me deram uma dica, pra eu poder jogar o jogo, eu tinha que jogar o primeiro, a primeira versão E é claro que eu, como eu tô voltando agora pros lanches do jogo, eu ouvi meus coreguinhas, eu ouvi meus amiguinhos, entendeu? E eu fui lá e comprei, só que já vou falar pra você, tá na promoção, tá? A primeira versão, o primeiro do Ragnar, Deus da Guerra, olha quanto eu paguei, meu, 49,99 centavos Esse valor é mesmo? Esse valor não, então, fora da promoção eu não sei quanto que ele tá Isso na promoção? Na promoção, e daí eu comprei, 49,99 49,99 na promoção? Na promoção, ó, quanto que você acha que custa o jogo? 9,90 Você tá na época ainda que você ia no camelô e pagava 10, ou 3 por 10? Não tem mais, senhora Eu vou precisar zerar esse aqui primeiro, pra daí eu poder começar a jogar esse daqui, pra zerar esse Então eu zero esse primeiro, pra entender, pra jogar esse aqui e zerar esse É vermelho Não sei, não sei, não sei Por que que esse aqui é vermelho e esse aqui é azul? Quem sabe, deixa aqui nos comentários pra eu poder entender tão bem Chegou minha Tano Box desse mês E confesso que tá, ó, pesada Meu, o que será que veio esse mês na minha caixinha Tano Box? Todo mês uma surpresa Ai, 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 ai Meu Deus, esse mês, ela veio bem recheada Sabe o que eu vou fazer? Olha isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, garoto Uau Um biscoito, opa, um biscoito de arroz japonês que eu gosto muito Um saquinho de amendoim caramelizado Hum, uma caixinha que parece aqueles doce folhado Com recheio de chocolate Cookies e chocolate Um mês passado já veio uma caixinha desse palitinho sabor tomate E uma outra também palitinho salgado com cobertura de chocolate Esse daqui é com cobertura de chocolate com amendoim Bala de leite, meu Essas balinhas aqui são sensacionais Esse biscoitinho com cobertura de chocolate Esses bombons também Pela cor do desenho Certeza que deve ser um chocolate meio amargo Essa caixinha de chiclete com sabor variado, meu É muito bom também E esse biscoitinho com aquela cobertura de chocolate Oh, delícia E essa mini bolacha recheada Que parece aqueles mini óleo Meu, arrasou Agora conta aí pra mim O que você achou da minha Tano Box desse mês Tano Box todo mês Uma nova experiência Tano Box todo mês Uma nova degustação